Salve, salve galerinha, salve, salve, molecada nossa de volta aí trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Claudio Game Oficial e mais um modzão gente, essa granel aqui, guerra, tampa baixa do Factor Game, show de bola aos lameiros animados e com várias opções de cargas iluminadas. Ilustrativas, tá gente? Você apenas vai escolher um tipo de carga e vai fazer seus fretes normais aí do jogo, em qualquer mapa, funciona perfeitamente, quero deixar meu muito obrigado a todos vocês, ó, mostrando aqui pra vocês, ó, você vai vir no seu mercado de cargas e vai tá aparecendo as cargas aqui, não é aquela granel que você vai vazia e depois carrega a carga conforme você escolhe, essa é diferente, mas é bem bacana mesmo. Vou tá mostrando tudinho pra vocês aqui no gerente de rebox, né, na loja, né, no gerente não, na loja, pra vocês verem as configurações, essa de trator eu achei muito da hora, além dos dois tratores, tem dois pneuzões, mas vou deixar esse caminhãozão pra vocês, esse MB1632 e bora lá mostrar pra vocês o rebox, gente. E aí vou convidando vocês, não é inscrito aqui no canal Claudio Game Oficial, inscreva-se, aciona o sininho, não perca as novidades do canal, beleza? E vem participar das nossas lives. Olha só, gente, então você vai vir no seu gerente de rebox, isso aqui muitos de vocês sabem, mas é bom sempre mostrar. Ela vai ser aqui, tá, que é porque os reboxes padrão do jogo, você sempre vai vir nesse primeiro, vai em configuração, aqui, pessoal, sempre o primeiro, tá bom? Aqui, ó, sempre o primeiro, porque daí já vai aparecer isso daqui. Aqui, sempre o primeiro, beleza? Aqui você vai definir suas cores, tá? A cor que você quer, a cor que você vai escolher, aí você pode criar sua cor, isso vocês sabem, né? Então, deixa aí, eu fiz um black no meu. Aqui você vai adicionar os acessórios. Então, aqui você tem a faixinha da 113 dos anos 60, se você tiver com uma 113 aí, com figura bacaninha, principalmente aqui tem a faixinha rosa. Aqui também você vai adicionar as caixas, ó, maior ou menor. Aqui você também pode adicionar os protetores, maior ou menor. Aqui você vai adicionar os rodoares no reboque. Show de bola! Aqui você vai configurar a placa, aqui você vai configurar os foguinhos, aqui você vai escolher os tipos de lanterna, tá, gente? E aqui você define o seu lameiro, bem bacana, né, ó? Aí tem vários e vários lameiros, você vai passar um por um e vai escolher o seu. Ah, e agora as cargas, tá vendo aqui, ó? Você vem aqui, aí você vai ter um carro, você vai ter aí as cabines, vai ter mais umas cabines maiores, aí você vai ter caixa lonada, carvão, os tratores que eu escolhi da John Deere, mais uma carga de carvão, o container, empilhadeiras, feno, fertilizantes, um man, pneus, man de corrida, né? Fórmula Truck, tomates, trator. Olha que legal isso aqui do trator, gente. Trator Promods, olha que legal esse trator, achei muito legal, hein? Então aí você escolhe, você pode fazer... Olha, isso aqui, ó, os Mastery Factions. Ó, tubos, batatas e madeiras. Então aí você escolhe e vai aí fazendo os seus fretes. Eu achei muito legal, o pessoal que gosta e sempre tá procurando uma granelzona pra poder tá jogando aí nos seus... Nos seus... Nos seus mapas favoritos. Então você define, curte e se diverte. Pessoal, vídeo curto era mesmo só pra mostrar, né? Pra vocês, vocês viram como ficou linda, linda, linda lá no meu conjuntão lá, top de linha. Vou deixar o link do caminhão, vou deixar o link do mapa pra vocês. Sempre a gente deixa alguns links extras no nosso descritivo, tá? E pra você poder se divertir e deixar o seu jogo cada vez melhor. Muito obrigado pela sua presença. Não esquece, inscreva-se aqui no canal. É de grátis, é 0800. Não custa nada e você ajuda o canal crescer e você faz parte da nossa família. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários. A gente procura ajudar vocês da melhor forma possível. É um único arquivo, ativou, já era, funciona perfeitinho. E vão também estar deixando, claro, o link lá no canal do Factor Gamer, que é o criador do mod. Um forte abraço, fiquem com Deus e fui, meus queridos.